Se eu estico, ela passa mais Sou menor, sou mais bonita Mas não tá acostumada Pede papai, mas não barulha Ela é habilitada Proposindo, tá tudo certo Então, pra mim E aí do moleque mais chave de São Paulo Se você nem me conhece, já se inscreve no canal Porque todo dia tem vídeo no canal Segunda-feira, terça, quarta, quinta, terça Até domingo Aqui vai estar escrito em inscreva-se E aqui vai estar o meu Instagram Caique Logos21, canal mais chave de São Paulo Família, eu quero pedir muito obrigado a todo mundo Que tá fortalecendo o meu canal, deixando um like, comentando Se inscrevendo, família, meu canal tá crescendo aos poucos E isso só faz me motivar A continuar com o meu sonho, porque meu sonho é apenas um Fazer acontecer e crescer no meu canal E se você tem um sonho, pai, você tem que lutar e persistir Porque um dia vai chegar o dia, tá ligado Pegar a receita modinha Família, hoje eu vou trazer o som do MC Pai Porque eu gravei uma música comigo com a minha namorada E a música estourou, entendeu? Aí, entendeu? Aí hoje eu vou gravar uma sozinha O nome da música é Mel Skank, tá ligado? Essa música tá com um milhão Um milhão e duzentas visualizações E é isso aí, hoje eu vou gravar um react Pixel é coisa, tamo junto, modinha Esquece, MC Pai lá Mel Skank Esquece E aí, Pai, vó? Mel Skank Ai! Ai! Vai começar a modinha, tamo junto Eu vou passar meu instante Minha bandida, eu vou lhe dar o azante Vai conhecer o lado bom da vida Foi alça a luz, não a remissar Ela gosta que a prata vai dar a sua cara Morde os bens e faz cara de safada Não tô de trás Eu vou dar uma lacrada A biscau, meu corpo Ela vai ficar apaixonada Vamos ver Onde eu estico, ela passa Mas Sou menos, não é bom de jogar Não tá acostumada Pede papada, mas no barulho Ela é habilitada Não pode nada, tá tudo certo Então, abre a Morde os bens e diz que a marida é um suízo Não tô de troca nessa vida Escutei muito isso Esquece, gente Esqueceu porque se troca comigo Como se sente pra mim Morde no risco esportivo E no meu rato, eu vou passar meu instante Minha bandida, eu vou levar o azante Vai conhecer o lado bom da vida Foi alça a luz, não a remissar Morde no risco Pois é Is gas A imitação Blpres Diretamente E esquece Vou dizer Só um papo Você é louco família Que som foda hein Vem visitar E aí família Esse foi o som de hoje tá ligado A música um pouco pequena Mas é isso aí família Emice Paiva O nome da música é Mel Skank Se você gostou deixa o like Ative o sininho Porque todo dia tem vídeo no canal Até a próxima Ó pai vai ter enjoado O cara grava vídeo Toma um bisco e vai esquece Tamo junto Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô